Fala galera do Telecine, vocês podem ver que vocês estão no meu cenário aqui do canal, é tipo isso E agora eu vou mostrar pra vocês meu top 3, eu fiz uns 5, mas é o top 3 aqui na programação do Telecine Então roda a vinheta aí, editor! Bom, em terceiro lugar eu escolhi o filme Sexto Sentido Uma trama toda misteriosa ali, tem um garotinho que ele começa a ver algumas coisas estranhas, pessoas mortas E também tem uma frase clássica no filme que ele chega assim, ele tá na cama assim E é muito marcante cara, nossa eu sou muito ator, meu Deus do céu Número 2 aqui do Telecine, eu escolhi um filme que é meio pesado, que tem umas brincadeiras meio pesadas assim Mas é bem divertido, que é o Jackass 3D Mas o Jackass é um grupo de amigos que só faz besteira na rua, um fica batendo no outro E a parte que talvez eu não curta tanto, mas tem muita trollagem, muita pegadinha também, muita brincadeira saudável Tem uma cena que eu curto muito do filme, que eles pegaram tipo uma mão gigante, eu acho que tem um método de uma mão gigante Que eles fizeram um high five gigante, eles escondem atrás de uma bancada Aí eles chamam um amigo, o amigo vai lá E o número 1 aqui que eu acabei escolhendo é o filme Curtindo a Vida Adoidado Que é com o Ferris, não sei se vocês conhecem Esse é o filme que eu curto muito, porque é um negócio meio que você tem que curtir a sua vida mesmo Tem que brincar, tem que zoar de forma saudável, claro E tem uma sacada muito legal nesse filme, que ele interpreta o Ferris Ele tá interpretando, aí do nada ele vira pra câmera e começa a dar vários conselhos da vida Que você precisa curtir a vida, sair da mesmice Bom, esses foram meus três filmes, você pode acompanhar eles, assistir vários outros filmes Deve ter uns 50 mil filmes, lá no Telecineplay E é isso aí, é nóis que voa, acompanha meu canal, se inscreve no canal, dá um joinha aqui Compartilha com os amigos E é nóis que voa, vou vir pra frente Se desfocou, ela não deixa E é nóis que voa, acompanha meu canal, se inscreve no 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 canal, se inscreve no